Fala aí galera, aqui quem fala é o Voz, estamos de volta com mais um episódio de um lugar factório E sim galera, eu estava olhando aí os comentários e veio um comentário do tipo, tipo Seja feliz, coloque aí uma cueca na sua cabeça, paralise o tempo e faça o que você não deve aí pelas ruas E eu realmente acho que a pessoa está certa, eu estou com muita vontade de jogar esse jogo E não estava jogando né, por causa da falta de interesse da galera E tá, eu tenho que trazer séries que vocês tem interesse Mas não só, né, então eu acho interessante fazer umas séries assim que eu também gosto bastante de jogar Eu estou achando esse jogo muito, muito interessante mesmo, né, então eu estava querendo continuar essa série aí Espero que não incomode muita gente que estava esperando outras séries também E esse linha aqui, será que tem chance de bater neles? Né, quem sabe Olha, putz Tá, acho que não, talvez não tenha sido uma ideia muito boa, vamos ver Uhum, pô, 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 pô Matou aqui, de boa Putz, mas Não dá pra destruir né, acho que ele tem muita vida Aqui não vale a pena tentar destruir, acho que eu vou precisar de armas mais fortes O que eu estava querendo era carvão, meu Porque eu tenho, olha lá, só tenho um trequinho ali de carvão Uh, caceta Um trequinho de carvão não dá pra nada Talvez ali do outro lado Tá muito ruim E sim, os insersores lá, eles estão funcionando sim O que que está acontecendo, qual que foi a minha mucoronguice Minha mucoronguice foi que eu estava pegando os insersores E esperando que eles lotassem, né Os meus aparelhos, sendo que eles botam um número pequeno Eles não botam tanta coisa assim Nossa, será que eu preciso disso aqui? Agora pensando bem, né Eu queria unir tudo Eu passo eletrônica Logística Tá, o que que tá rolando aqui? Um monte de pedra, né Baú de madeira Peguei toda a pedra Acho que não preciso de tanta pedra assim, né Caceta Opa, tá mucido aqui Bota aí uns carvãozinhos e tal Ah, como é que tá ali? Tá tudo parado Um monte de ferro E aí a gente, ó, tá funcionando Não, tá funcionando no lado errado Mas tá tudo bem Ah, ferro Tá caí Ferro, tá caí Ferro, tá caí, ó Pode tirar isso aqui Ferro, tá caí Também pode tirar Um monte de placas de cobre Eu vou precisar de qualquer forma De muita, muita, muita esteira Então acho que já posso até fazer tudo aí Deixa eu fazendo Isso aqui, mais cobre Ah, não Tem tanto cobre aqui Acho que também não preciso de tanto Ah, tá Ele tá guardando um monte de carvão ali 3x4 Nossa Tá, é Tira esse negócio daqui Pega aqui E sim, ele vai funcionar Quer ver? Eu vou tirar aqui o carvão Tirou o carvão Agora ele começa a colocar Então o problema é que tinha muito carvão aqui Agora ele vai parar Ele coloca, né Acho que combustível até 5 Alguma coisa assim E faz sentido Porque se você Deixar até lotar Você vai ter um monte de De equipamentos Que não vão estar Gerando nada Certo? Porque o cara da freia Vai tá pegando tudo Então faz sentido Eles pegarem só o necessário Pra produzir Tá subindo aí, né Tem um pouco de ferro Uhum Eu acho que eu vou pegar aqui as placas Vou pegar as placas Já deve ter um monte Vamos colocar aqui também Um monte de carvão Aqui Trazendo aqui Do Papai Noel dos carvão E pega aí, ó Insensor 1, 2, 3 São 3 que faltam Acho que é, né Uhum Bota aí E bota Pera aí Bota aqui, né Tá Beleza Então agora vai ficar Chapa falando aí de ferro Tudo quanto é canto Aliás, podia até fazer mais, viu Aqui, aqui Faz mais dois insersores Aham E aí Tem um aqui Passa um aqui Aqui Bota O poste de luz aqui mesmo Pode ser aí Ele vai botando Opa E aí a gente Depois a gente automatiza melhor Mas pelo menos É bom ter alguma coisa Tá vendo? Ele só bota dois por vez E aí Pera, pelo menos a gente vai Colocando um pouco Eu precisaria muito, muito, muito De carvão, cara Carvão Utilizado pra muita, muita coisa Então Meu Como é que eu poderia fazer isso? Falando nisso Podia fazer uns insersores Desse lado também Pra tirar tudo isso aqui E guardar numa caixa E tem muito aqui Nessa ainda Vamos botar aqui Uhum Um negócio aqui Vou ter que tirar depois Tá Tira ali Tira ali Cancelou toda a produção Porque Precisa do poste Não precisa do poste Tá aí Voltou E agora a gente pode fazer O caminho inverso Então Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Era isso? Espero que seja Vamos ver Uhum Manda pra cá 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 Opa Manda pra cá com uma caixa de ferro. Vamos tentar com uma para ver se rola. Uma aqui. Qual é o efeito? Está botando aí. Acho que não coloca os rápidos o suficiente. Vamos botar duas. Então, essa aqui bota ali. Outra caixa de ferro. Então, isso aqui é para nossos produtos variados e tudo mais. Também poderia deixar para fazer esteira automática. Acho que pode ser uma boa ideia. Produção. Cadê? Girador de vapor. Caldeira. Máquina de montagem. Dá para fazer. Fazer mais esteiras já. Não é uma má ideia. Não é uma má ideia. Talvez fazer isso aqui. Uma linha de produção só desse negócio. Poderia ser. virar. Não faz nada. Legal. Então, faz isso aí. A gente vem aqui. Você vai produzir esteira. Esteira é uma placa de ferro e uma engrenagem. Se não me engano, ele não faz engrenagem sozinho. Então, espera aí. Isso aqui. Não sei se dá para mudar depois. Então, primeiro faz engrenagem. Cadê a engrenagem aqui? Uma placa de ferro. Depois junta aqui. Então, vamos fazer outra dessas. Cadê? Máquina de montagem. Também vou precisar de dois, três insersores. Vamos fazer uns quatro aí. Vou precisar de qualquer jeito. Tá. Então, vai aqui. Este aqui vai ser esteira. Cadê a esteira, caceta? Aí, esteira. Então, né? Vamos botar aqui, ó. Engrenagem. Esteira. Então, para fazer esteira, a gente vai precisar de ferro. Lógico. Pou. Para fazer aí a engrenagem, nós também vamos precisar de ferro. Pou. Ele vai fazer ali. E do ferro, né? Ele faz a engrenagem. Não, não. Para a esteira, então. Pou. E aí, ó. A gente tem um baúzinho. Pode até deixar aqui, ó. Pou de ferro. Ele vai guardando. Certo? Olha que legal. Opa. Vamos ver quanto tempo de produção. 0,5. Duas esteiras por 0,5 também. Então, eu acho que é uma por uma mesmo, né? Não precisa fazer mais nada. Mas é interessante que ele vai guardando aí um monte, né? De... Olha, agora. Aí, o que sobrar, ele guarda ali naqueles negócios. Se não sobrar nada, ele continua aqui de boa. Certo? Então, eu gostei da nossa linha de montagem. O ferro aqui. Tem muito ferro aqui, ó. Aqui, tá? Talvez, ó. Tem... Não tá chegando muito aqui na frente. Eu vou precisar de mais produção ali embaixo. Mas nada impede, né? Que eu chegue aqui, por exemplo, e... Sei lá. Taca ferro aí? Será que taca? Ou será que eu vou perder? Aquele negócio da minha frente? Cadê? Não dá pra tacar? Acho que não, né? Ah, então bota aqui. Ferro. Uhum. E também ferro. E aqui, né? Mais ferro. Tá. Eu vou ter que fazer, acho que um pouco mais de ferro ali. Pra alimentar esses negócios, né? Que não tá dando muita conta. Mas tudo bem. As placas aqui sobrando. Muitas placas, né? Vai ajudar bastante. E as cisteiras também estão feitas sem parar. Muito bom também. E seguinte. Então, nós também precisamos ter uma produção. Produção. A gente vai... Eu vou querer pegar o kit científico 1. O kit científico 1, pra quem não sabe, ele custa... Deixa eu ver. Ele custa placa de cobre e engrenagem de ferro. Então, a gente tem que pegar aquela linha de montagem ali de cobre que tá chegando. Vou pegar aqui e descer mais um pouco. Certo. Então, é placa de cobre. Como que eu faço a placa de cobre? Vamos precisar de fornalha. Uhum. Eita, fornalha aqui. 3, 4, 5. Uhum. Aí a gente pega aqui... Sei lá. Vamos botar aí. 1, 2, 3, 4. Pode ser? Pode ou não pode, né? Mas a gente faz de qualquer jeito. Aí a gente coloca aí os postes desse lado. É pra inserir os negócios. Vou precisar de carvão, sim. Muito carvão pra variar. Aí, aliás, pega aqui. Bota aí. Infelizmente a gente faz esse... Pera aí. Dá pra ter um jeito mais fácil, né? Porra. A gente clica aqui. Tô derpando aqui. Muito mais fácil fazer assim. A gente pega o insersor... Ou insersores é complicado, né? Faz aí um monte. Uhum. Então, tá com a cobre ali. Cobre aqui, né? Então, já temos uma certa linha de montagem de cobre. E aí, a gente precisa, né? Fazer a montagem, né? Das placas de cobre. Então, vamos lá. Uhum. Máquina de montagem. Talvez umas 2, 3, 4. Vai precisar de qualquer jeito. Um monte. Uhum. Placa de cobre. Como é que é o custo aqui? Uhum. Minha hora de cobre, tá? Ah, já tem as placas de cobre. Ok. Qual que é o outro negócio mesmo que eu precisava? E me perdi. Uma placa de cobre. Uma engrenagem de ferro. Putz, vai precisar trazer o ferro aqui pra cima. Uhum. Engrenagem. São 2 placas de ferro. Tá. Então, ao invés de guardar ali o negócio, manda aqui as placas que sobrarem. Pegar aqui é tudo. Uhum. Pega aí. E aí, né? Eu queria fazer um negócio subterrâneo. Acho que vou ter que... Faz aí, ó. Um monte de kit científico. Aliás, eu podia fazer, eu acho que mais até, né? Laboratórios. Mas vamos lá. Pô. O que é a minha pesquisa? É R ou o quê? Qual que é o botão de pesquisa? 1, 2, 3, R, J... Não sei, meu. Ódulo. Não lembro qual que é o botão de pesquisa, não. Eu acho que eu tô fazendo. Eu vou precisar de... Negócio aí de logística, né? Talvez passar por baixo aqui, né? O negócio. Eu pego esses ferros aí. E aí? Já acabou o ferro, né? Então, pode fazer. Faz favor aí de fazer. Ó, vou ter que fazer mais mina aqui mesmo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Como é que vai fazer? Vem desse lado. O ideal seria ir do outro lado também, né? Pra ter os dois lados e não congecionar só um lado aí da esteira. Falando na esteira, tenho poucas aí, né? Já gastei bastante. Aqui já acabou. Então, carvão. Aí, pega aí 100 esteiras. Maravilha. 300 e pouco. Então, o quê? Esteira, saúde massa, 50. 50. 50, 50. Ah, é 50 por vez, né? Eu tenho um monte aí. Eu não sabia. Tá bom, tá bom. E aí, perfurador? Cadê? Cadê o meu motherfucking perfurador? Vamos usar um as aqui. Já tá fazendo... Ah, não fiz, né? Tá lá embaixo. Tá bom. Uhum. Se quiser pra cá... E aí, viria do lado, né? Da esquerda. E juntaria ali. Vai juntar por esse lado. Acho que viria. Vai juntar pela direita, será? Hum... Vou fazer aqui mesmo, basicão mesmo. Tá. Vira isso. Faz assim. E assim. Aí tá ligado. Asteriza. Vai pra cima. Eu acho que vou ter que destruir o poste. Ok. Acabou ali a energia de todo mundo. Galera. Ô, ô, ô. Como assim? Aí voltou. Preciso muito, né, de... Conecta aí. É, foi tudo por um lado mesmo. Eu tô precisando muito mesmo de... De uma linha de montagem de carvão, né? Muito complicado. O que é esse negócio? Meio... Trac-poluição, alguma coisa assim? A logística tá indo, mas tá meio parado. E aí, tio? Pode botar aí? Aliás, eu acho que eu até podia fazer um outro negócio de pesquisa, viu? Ver um... Cadê o pesquisador aí? Laboratório. Talvez... Três? Deixa eu ir fazendo. Produção ainda tá, né? Fazendo aí um monte de negócio. Vai sobrar. Vai começar a sobrar umas placas de ferro, né? Que a gente começou a produzir um pouco mais. Mesmo assim, ó. Não tá chegando ali na frente, hein? Isso aí é de mais um aí. Mais um? Ou talvez até mais de um. É preciso de um monte. Como é que tá aí? Tá conseguindo levar um... Vamos ver, né? Talvez aqui? E aqui? Aham. Manda aí. Ou... Tá... Não, é que falta energizar. Tá, energizou todo mundo. Todo mundo trabalhando! Realmente, eu preciso muito, muito, muito da... Também é a mina ali de carvão funcional, né? Operante. Faço aqui, ó. Os laboratórios. Depois, eu acho que posso até tirar eles daí, né? Se precisar. Então, não tem tanto problema deixar assim. Liga aí. Ah... Não tem kit de ciência. Demora pra fazer, viu? Na mão demora. Pera aí. Ah... Como é que eu divido? Aí, 10. Tá, deixa 10 aqui. 10 aqui. Tá? E aí, a gente aumenta a velocidade da pesquisa aí de logística. Dobrou, praticamente, né? Temos 10 nos dois. Aliás, bota mais um pouco aí. Vai começar a triplicar. Ótima velocidade. Mesmo assim, ainda vai precisar de placas de ferro. E as placas de ferro, eu gostaria que elas passassem por baixo da terra pra não misturar com esse negócio aqui, né? Ah, tá passando alguns. Interessante. Então, meio que lotou aí a produção. Hum... Tá, então já tá sobrando alguns aí. Podia até desligar um deles. Desligar esse aqui. É, porque não tá tendo necessidade, então eu não treino a energia à toa. Tá, e aí, logística? Quero terminar esse negócio meu. Bom, enquanto tá fazendo isso aí, né? As pesquisas e tal. Aliás, bota aqui também pra não interromper. Quando tá pesquisando tudo aí, com os três laboratórios, vou ver se eu exploro um pouco pra ver se eu acho um pouco de carvão. Tem, cara. Carvão. Essencial aí. Nossa. Até hoje é bem usado, né? Tem um pouco de carvão aqui do lado, mas tem inimigos aí embaixo. E o que eu vou fazer com eles? Tem ninho, mano. Não tem o que fazer com um ninho de bicho. Olha o carvãozinho ali. Bastante. Quero pegar ali, mas eu não sei como eu faço pra pegar. Tem um pouco de ferro ali. Aliás, ó. Tava vendo o ferro antes de aparecer no mapa. Interessante. Então, nossa visão é mais longe. Aqui já não dá pra chegar mais perto de novo. É, teria que fazer, acho que torre de defesa, não sei o que. Escambal. Alguma arma capaz aí de destruir. Isso aqui? Pedra. Pedra. Ferro. Um monte de ferro ali, mas, meu... Olha ali, olha aquilo ali. Meu, se eu pular ali no meio, já acabou, né? Tipo, o game over. Eu não gostei desse mapa, viu? Esse mapa tá muito fraquinho. Tá meio difícil aí pra arranjar carvão, que é essencial. Posso pegar esse aqui? Posso. Não é? Posso. Calviu de mordedores. Saúde 350. Eles têm explodores. Ei, caceta. Ai, caceta. Mata, mata, mata. Não morre não, caceta. Ah, filha da mãe. Você foi derrotado. Tem que carregar jogo? Deixa eu ver. Auto save. Aqui o 3 é mais... Oito. É o mais longe, né? Tá, carrega aí do lado. Vocês estão vendo que é perigoso. Ai, caceta. É o mesmo lugar, eu vou morrer. Não. Não. Help. Help. Ai, deu certo. Deu certo. Não deu ruim dessa vez. Vamos testar a defesa do povil. É. Ah. Ah. Não vai dar certo, não. Vamos sair disso aqui, que a próxima mordida já era. Realmente, eu vou precisar de armas melhores. Vou precisar de cartucho também. Cartucho não. Bastante cartucho aqui. Pode fazer. Pode fazer. E gasta mesmo. Ai, meu velho. Mas, né? Eu poderia usar essa infraestrutura aí do cobre, pra levar também o carvão. Seria uma coisa aí que eu poderia fazer. Mas o ideal seria ter um negócio que divide nas esteiras, né? Porque eu ia, senão, ia tirar a limitação ali do nosso negócio. E pra isso, né? Esteiras, cadê? Eu acho que é... Eu já vi, né? Pessoal fazendo isso. Então, seriam esteiras, né? Acho que divide, assim, o negócio. Mas são esteiras que elas usam... Pega aqui. Pega aí o minério de ferro. É, por que não, né? Não tem mais espaço. Por isso, né? Por que não? Por isso. Pedra também. Acho que eu vou ter que fazer um baú. Falar aqui, já as pedra. Falando em pedra, tem um pouco ali, né? Aliás, eu posso até deixar aqui. Pedra. Opa! Cobre pode pegar. Ah, mas isso aqui é de... Pô, cacete. Isso aqui é de cobre. Entendi. Pega aí, pega, pega, pega. Já tem aí as armas e tal. Hum. Carvão é interessante. Vamos pegar aí. Até porque os caras estão parados. Os caras não. Os negócios estão parados ali. Os mineradores aqui, ó. Já está cheio em vento. Ah, então. Patatã. Faz aí mais um pouco. Aí, terminou. Logísticas. Fabricação de armaduras. Uh! Coletinho, armadura de ferro. Resistência a aço, explosão e tal. Talvez. Submetradora, uma espingarda. É, talvez também. Custo, né? Vai 10. Que é isso aqui? Efeitos. Mais uma barra de atalhos. Também seria bem interessante. Registro solar. Cadê? Caixa de aço. Machado de aço. Placa de aço. Muralhas. Torre de defesa, talvez, né? Torre de balística. Hum. Permite. Torre laser e aprimoramento. Hum. Será que eu faço defesa? O que é isso aqui? Fluminária. É pra gente chegar mais? É que pode fazer, vai. Faz aí. E agora que a gente tem logística. Deixa eu mostrar aqui. Mostrar não. Deixa eu tentar fazer aqui. Eu gostaria de guardar. Onde é que tem pedra? Tinha pedra em algum lugar que tava vazando. Tinha? Que era lá na casa do caralho. Então pega, sei lá. Cabo de... Ah, o cobre de cobre é parte do craft, né? Então... Meus filhos. Peguem todo o meu ferro. Eu preciso de mais espaço. Muito, muito mais espaço. E aí eu vou pegar... Deixa eu ver. Isso aqui é uma bomba d'água. Tá. Logística. Separador, separador. Eu vou precisar de um. Aliás, eu acho que eu tô fazendo esses kits aí que tão atrapalhando um pouco. Eu devia estar fazendo isso aqui por... Por... Né? Outros meios. Então vai. Tipo, automatizar, né? Porque demora muito pra ficar aí fazendo bagulho. Tá. Faz o separador. Legal. Separador. Então ele entra por aqui e sai por ali. É isso? Tem que destruir ali. Tá? Destrói. Separa. Vai colocando dos dois lados. O carvão que vai sobrando, a gente vai colocar naquela outra linha. Sim. Opa. Não é assim não. Aí vira aqui. Engraçado que essas... Elas são todas, né? Automatizadas, mas elas não requerem nenhuma energia elétrica. Então tá, né? Uhum. Desce aí. E foi. Agora, a gente vai mandar aí um monte de carvão pra baixo, né? Tudo que não precisar ali pra cima. A gente vai mandando aqui pra baixo. Aí ele vai, né? Vindo por esse lado, que tá completamente vago. Certo. Lá, Mr. Carbonete. Certo. Pra, então, fazer a... O kit de ciência, nós precisamos de uma engenharia... Engrenagem de ferro. Engrenagem de ferro, ela custa duas placas de ferro. E outros carvão mesmo? Eu só sei que eu vou precisar mais pra frente, né? Duas placas de ferro. Ah, sim. Eu queria passar aqui por baixo. Ah, era isso que eu tava esperando. Lembrei, lembrei, lembrei. Então, a logística, esteira subterrânea. Passa aqui por baixo. Passou. Aí ela vem, né? Conecta aqui. Vai pro outro lado. Certo. Agora, a partir daqui, nós temos o acesso às placas de ferro. Manda aí pra cima. Conecta aqui por cima. Opa! Vai. Sobe. Pode ir. Opa. Posso subir mais um? E... Vamos lá. É, tá ficando meio longo o episódio. Só quero terminar essa linha de montagem aqui pra gente continuar, né? Fazendo a nossa pesquisa. Independente. Então, placas de... Ferro, chega aí. Opa! Vai. Sobe. Ok. Engrenagem de ferro chegando aí. Ok. Para fazer a engrenagem, então, são duas placas de ferro. A gente faz aí uma máquina de montagem. Opa! Principalmente, o que eu faço agora? Torres. Logística 2. Negócio mais rápido. Não sei se eu preciso de velocidade. Opa! Devagarinho, sempre a gente vai chegando, né? Talvez armas, viu? Talvez... Ó, esse negócio aqui. O que é isso aqui? Feito. Esses pessoas podem pegar mais um item quando... Comende com um turno pra outro, né? Então, eles vão começar a pegar mais coisas. Interessante. Interessante. O bônus automático. E sim. Uma barra de atalho a mais? Vai precisar de kit científico 2. Aí, eu não sei, viu? Então, faz aí das armas. Pesquisa. Aliás, você tem que tirar esse cara daqui e botar um pouco mais pra cima. A gente bota o insersor aqui. E, né? Como sempre, energia elétrica pra todo mundo, né? Pra dar e vender. Lado errado. É aqui, né? Tá. Então, meu fio. Você faz engrenagens, né? Pô! É bom um... Pô! Começa a trabalhar. Fez engrenagem? Onde que eu coloco agora? Vamos ver aqui. Uma engrenagem. E uma placa de cobre. Igual a negócio, né? Então, a gente bota aqui a... Negócio. E ela pode até vir com a placa de cobre, né? E que vai vir desse lado. Teria que viesse do outro. Só se eu fizer pra cima. Ela viria pelo lado direito. Entraria aqui. É, pode ser. Só pra ficar um pouco mais organizado. Então, opa. Sobe. Vira aí. Desce. Sim. Pizarrão. Vocês vão ver por quê, né? Se eu não fiz nenhuma cagada, vai fazer todo sentido. Uhum. E pode tirar aqui. Tem que organizar direito, né? Vai. Faz aí. Uhum. Aí. Uhum. Sim. Eu faço gambiarra, cara. Faço um negócio aqui. É o gameplay da gambiarra. Então, a gente tira aqui, ó. As placas de cobre. Ô, cacete. Deixa eu ir em paz aí. Dois. Um. Pera. Um, dois. Aquele esse cara daqui. Aí. Bota aqui também no meio. Ok. Né? Mó gambiarra, né? Se é pra fazer gambiarra, faz gambiarra total. E daqui, ó. Ele vai. Ah, ele foi pro outro lado. Olha só. Realmente, não adiantou nada. Isso aqui foi um grande desperdício. Mas, pelo menos, fica bonitinho. Aí, a gente. Hum. Esqueci. Antes de vir pra cá, a gente tem que fazer o kit em si. Não era pra ter descido logo agora. Entendi. O kit em si. Então, vai precisar de outra fabricação. Deixa eu ver. Cadê? 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 Máquina de montagem. Será que dá pra fazer uma máquina de montagem que faz máquinas de montagem? Seria interessante, né? Tá. Então, o kit em si. Vem pra cá? Tem que vir pra cá de qualquer jeito. Aí, a gente pega aí, ó. Assessor. Volta pra lá. Hum. Kit 1. Vai. Tá. Vai pegando aí. Tá aqui. Já desce aí. Provavelmente, né? Não sei se tá certa aí a proporção. Provavelmente não. Mas, ele vai fazendo aí, né? Manda pra lá. Vou terminar. E... Aqui. Opa. Acabaram os nossos insersores. 3. 4. Segui. Ah, pode. Meu, faz um monte disso aí que eu vou precisar de qualquer jeito. Aí, já tem o primeiro. O segundo. E vai ter o terceiro aqui. Junta. Pô. Todo mundo aí alimentado. Então, vamos ver como que vai ser. Agora é hora de fazer a conta, né? Agora que eu já fiz mais ou menos. Qualquer coisa eu faço mais, né? Então, vamos lá. Montagem. Isso aqui. Leva kit científico. Uma placa de cobre e uma engrenagem de ferro. Leva 5 segundos. Uma de cobre e uma de ferro. 5 segundos. Bom, faz 0,5. Então, talvez, né? Eu tenho que... Opa. Você não colocou, não? Ué? Por que tu não pegou esse negócio aí? Vamos ver se passa mais um. Ó, tá lá a eletricidade. Ou, eletricidade. Será que tá meio zoado? Será que é isso? Não tá no máximo? Vamos lá. Produção. Luminária também dá pra fazer. Girador e vapor d'água. Então, faz um trago desse. Talvez dois. Não sei se eu vou precisar de um monte disso aqui. Não sei não. Provavelmente eu vou precisar de um monte disso aí. Né? Liga aí. Tuf, tuf, tuf. Espero que a energia esteja, né? Satisfatória agora. Ah, se eu não me engano. Militar, peraí. Não, mas é só... Se eu não me engano, é só um mesmo que precisa. Vou chegar lá pra mostrar. Olha lá. Chegou uma ampulheta lá. Tal. Tá descendo. Olha, ele tentou pegar, mas não pegou. Ó. Tentou pegar, mas não pegou. Energia tá subindo. Eletricidade tá vindo ali. Será que é isso mesmo? Que não tem talento por causa da eletricidade? Alguma coisa assim? Hum... Pode ser, viu? Pode ser. Faz um boiler aí. Tirador de vapor. Será que não tá gerando água quente o suficiente também? Deixa eu ver como que tá aqui. Água. Tá uma temperatura boa. Água, água. Né? Nove, não sei o que. Desempenho, desempenho disponível. Tentar. Traz esse negócio. Aí. Não, é gerador de vapor. É o outro. Caldeira. Isso. Será que aqui... Vamos botar uma. Botar um cano. Não sei se precisa de botar cano. Mas aí vamos botar um cano. Uhum. E aí bota outro negócio de vapor aqui. Não vai? Agora foi, né? Tá. Tá conectado. Água, desempenho. Desempenho disponível. Tá caindo bastante. Uhum. Insensor. Então a gente pode botar um aqui. Aí tu vai puxar. Eu tiro esse negócio daqui. Acho que não precisa. E aí você manda... Hum... Tá meio zoado, viu? Tá meio zoado. Seguinte. Vou cair esse negócio daqui então. Ahn... Destrói aqui. Destrói, 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 destrói. E também destrói. Aí eu subo um. E pra cá, sobe. Vai. E pode ser? É aqui que tem que passar mesmo, né? Ahn... Vai. Vira. Teria que passar aqui, viu? Então vai. Pou, 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 pou. Foi. E aí a gente... Opa! É o T. Ah, é o T. Maravilha. Então aqui o científico mesmo está precisando, né? Ele está fazendo. Era pra estar fazendo. Faz favor, bota aí o carvão. Pelo jeito o carvão não está indo, né? Enquanto não lotar aqui de vez ele não vai botar nada. Vamos ver. Será que na dobrinha ele não pega mesmo? Ah, está sem energia. Agora vai. O insersor, eu acho que ele é muito lento pra pegar, viu? Acho que é isso que está zoando. Olha lá, está vendo? Muito lento pra pegar. Aí o negócio passa e ele fica tipo a ver navios. Olha aí. Até chegar um que vai ficar aqui no caminho. Vamos ficar observando. Quando eu ficar aqui, só pra ter certeza que está funcionando. Quando ficar parado aqui na frente, ele vai começar a pegar. Olha, passou de novo, né? Que andou um ali. Mardito! Aí agora começou a pegar. Né? Agora começar a temperatura 80 e poucos, né? Temperatura 48. E aqui está 99. Olha, desempenho. Nossa! Agora subiu muito. Então quer dizer que aqui o desempenho está quase zero. Está uma porcaria. Temperatura aqui 15. Vou fazer outro desse, eu acho, né? Temperatura 48 e tal. Uhum. Dano de projéteis. Bônus de bala mais 10%. O que é isso aqui? Tiro de balas. É interessante. Mais uma barra de atalho, né? Eu vou precisar da produção do kit científico 2. Ainda não tenho, né? Vou fazer isso aqui. Ó, essa caldeira aqui está muito, muito inefetiva, né? Essa aqui está girando, né? Uma água legal. Tem, ó. Temperatura 47. Temperatura 99. Uhum. Será que tem que inverter isso aqui? Vamos tirar isso aqui. E aí a gente bota o cano aqui. E a caldeira aqui. Vamos ver se muda, né? Tê. Aqui. Ou. Negócio aqui, ó. Sai daí. Vem, ó. Pra esse lado. Uhum. Opa. Acabou de baixar certas coisas ali embaixo. Vocês viram, né? Vai. Não tem energia. Não tem energia. Eu acho que tem, caceta. Tá. Vamos colocar um pouco de carbono na via manual. E senão ele não vai fazer, né? Não vai começar a produzir energia pra produzir mais energia. Tá. Agora começou ali, tá? Temperatura 47. Não está muito alta. Deveria estar mais alta. Talvez eu tenha que fazer outro desse, viu? Hum. A temperatura 15. Ele está botando aqui a temperatura 48. Que nem fica que o desempenho tá fraco. Ali tá muito bom, né? Mas aqui não tá, não. Talvez eu precise... Ah, aqui já chega meio quente a água. Verdade. Então talvez eu tenha que ter duas dessas. Vamos ver se... Destrói. Tá. Bota mais uma aqui. Caldeira. Não. Caldeira lá. É. É isso? Peraí. Eu tenho esse aqui, né? Esse aqui é gerador de vapor, tá? Caldeira. Uhum. Bota aí. Você. Bota isso aqui. Tinha uma coisa. Puma isso aqui. É, meu. A gente tá tropicando, mas tá aprendendo, né? Tá. Vai, vai, vai. Começou aí, né? Uhum. Vamos ver como tá a temperatura. Temperatura 80, né? Então ela vem aqui 48. Passa aqui 81. Então aumentou ainda mais aí o desempenho, né? Da nossa, da nosso gerador de vapor. Ali ele não tá conseguindo alimentar, o que é ruim. Bota aí, ó. Bota um monte de carvão, né? Depois. É, até bom botar um monte de carvão, que eles vão enchendo aí. E não ficam pegando, né? Deixa eu fazer filhinha mesmo. Como é que tá aí? Tá bem melhor, né? Talvez precise de mais uma dessas aí, né? De carvão e tal, pra que aqueça a água. Porque senão eles não geram vapor. Mas, eu acho que vai tá melhor. As tuas estão fazendo até agora. Quer dizer que lá embaixo deve tá funcionando a todo vapor. Literalmente, né? A todo vapor. Mas, é interessante. A gente tá, né? Se virando aí com o terreno que foi dado a nós. E não é lá dos mais ideais. Deixa eu ver. Armas. Posso fazer armas? Posso. Metralhadora. Um monte de grenade ferro. Posso. Espingarda. Quinze placas. Dez. Madeira. Será que é melhor? Espingarda? Eu gosto de espingarda. Faz aqui, ó. Um monte de cartucho. Pode chapar. Pode chapar. Encontro, será que é melhor? Deixa eu ver. Chief, ele faz tudo, né? Não sei se eu quero fazer tudo. Mas tá. Deixa eu fazendo aí. Fabricação de armaduras. Eu acho que eu também vou querer. Né? Pra não morrer. Engaradinho aqui. Velocidade de disparo. Um por segundo. Como é que eu faço? Pode trocar? Nem lembro como é que eu troco aí de arma. Depois eu tenho que ver aí direitinho. Ah, o quê? Né? Oh! Deu um tiro ali. Legal. Peraí. Nove. Ah! Nossa! Destruou, né? Dá dano até aqui. Interessante. Vamos dar uma testada ali no ninho do lado. Nossa! Quanto cobre ali. Testar no ninho, né? Por que não? Arma automática é facinho de usar, né? Vamos ver isso aí. Cadê? Cadê? Tá vindo aí os mordedores. Oh! Oh! Matou com uma certa facilidade até. Muito bom. Ah, agora sim. Olha lá. Ninho dos cuspidores. Uhum. Agora a gente pode começar a fazer uma limpeza aí nesses bichos. Apesar que é perigoso a gente vir de qualquer forma, mas... Pelo menos está dando certo. Olha lá. Oh! 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 Aê! Tá. Levei um pouco de dano. O que é isso aqui no chão? Peguei alguma coisa? Peguei. Alguma coisa dropou ali. Artefato alienígena. Não sei pra que que serve, mas eu tenho artefatos alienígenas. Uhum. Olha aqui. Liberamos essa área aqui, essa zona. Então a gente pode, né? Né? Liberar as áreas aí conforme o necessário. Muito, muito legal. Então, galera. Vou ficando... Oh, caceta. Eu não consigo sair daqui. Tá. Vamos cavar o meu espaço aqui. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilhe os vídeos, que ajuda bastante. E siga no Twitter e no Facebook. Não se esqueça também de entrar no Discord, que é lá que a gente está tendo muita discussão sobre o canal. Beleza? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, valeu. Falou.